Hoje vamos à avaliação do Fiat Fremont 2.4, versão 2014. Um veículo automático, sete lugares, completasso, couro de primeira, acabamento soft touch, só bebe. Infelizmente, de tudo que ele tem, que ele oferece, ele hoje, acima de muitos service. Ele tem um perfil, parece ser ao menos assim, guiando, que não é tão alto assim, não parece passar isto. Mas muitos service, ou crossovers, tem uma percepção de você estar dirigindo em um carro alto, mas ele não é alto. Você vê que a altura em relação ao solo dele é meio que condizente a muitos outros modelos que a gente tem hoje no nosso mercado, se você verificar. Então, eu acho que ele é um service, até pelo porte, pelas dimensões que ele tem. Ele é extremamente grande, sete lugares, ar-condicionado no teto, igual só o SW4 tem. Esse carro aqui, ele é incrível pelo que ele oferece e na faixa de R$68 mil, que é o valor dele hoje, é um dos service mais surpreendentes que eu vi no nosso mercado. E eu vou mostrar essa avaliação aqui para vocês e eu vou dizer que eu fiquei de queixo caído perplexo. Há tempo eu estava querendo fazer. Quem já olhou o seriado Tapas e Beijos, lá que tem o Armani, que tem cinco ou seis filhos, acho que tem seis agora, não sei. Eu sei que ele enche esse carro aqui no seriado, isso é bem engraçado. E entrar esse carro em estoque agora, me lembra o seriado que eu ando olhando às vezes. O que ele oferece é muito fora da curva. Em contrapartida aos seus rivais, hoje, ele é teoricamente imbatível. Só bebe. Vamos fazer um apanhado geral agora, então. Dá uma olhadinha nele. Aqui, ó, o visual dele é bonito, é atemporal, ele não envelheceu mal, ele continua sendo bonito. Ó, como eu disse, freio, disco nas quatro rodas, bom espaço, amplitude. Ele tem um porta-malas um pouco reduzido, mas é pela questão dos sete lugares. Você pode aumentar se você não usar os sete lugares. Ó, tem saídas aqui em LED ainda, então. Nossa, o carro definitivamente bem atualizado. Olha só que bonito. E eu, sinceramente, esse aqui é um carro que me surpreendeu. Eu gosto disso, eu gosto de carros que me surpreendam. Esse aqui é um dos carros que me surpreendeu. E eu gosto disso, de ser surpreendido, ó. Tem um jeito aqui que vai ficar só para o finalzinho do vídeo, para você ver como é que ele abre o banco aqui. De um jeito bem diferente. Enquanto a partir do que a Mercedes oferece, ó, a saída de ar-condicionado aqui atrás, aqui em cima, ó. Olha só, esse visual, meus amigos. Isso aqui é uma nave. Olha, eu vou te dizer que eu estou babando para esse carro aqui. E olha, aqui atrás, tudo se mantendo, ó, em couro. Cara, e esse review aqui vai surpreender. Vou começar pela motorização. Esse tipo aqui, de freio de mão, então. Olha só, que nave, meus amigos, que nave. Eu sou o tipo de cara que eu gosto tanto de carro, que quando eu gosto do carro, eu quero comprar todos, sério. Eu queria comprar aquele Q3, eu queria comprar esse, eu quero comprar todos. Os que eu gosto, assim que eu penso, pá, dá vontade de ter. Só que esse aqui, como eu disse, né, ele faz uma média aí de 10 a 12, no máximo, assim, ó. No máximo, e olha, poucos relatos aí chegarem nos 13. Então, ele bebe. Então, meus amigos, a motorização. Aqui a gente tem manta acústica para ajudar na questão de ruídos, mas é na varetinha, não tem braços pantográficos. Pois bem, motorização 2.4, de 172 cavalos, com 22 quilos de torque, fazer assim na casa de 12.4 segundos. Uma média boa para um veículo desse patamar, de 1.849 quilos, que na sua época, 2014, está ótimo. 2.4, 172 cavalos, 22 quilos de torque, podia ser uns 27, mas é um veículo aspirado. E ele tem uma boa aceleração, esse 12.4, não é uma aceleração ruim, dado o seu peso, né. A questão do escalonamento do câmbio ajuda bastante, seis marchas automáticos. Então, por isso que ele é um carro razoavelmente muito interessante, em vários aspectos. detalhe, faz uma média de consumo, como eu falei, 7, 8 na cidade, o porte desse carro aqui, está ótimo. Tem muito cedão médio aí, de 2.0, que faz esse consumo. E na estrada, faz uma média de 10 a 12. Em alguns casos, muito difícil, muito pé, olha a pontinha, faz uns 13, e olha lá. Mas isso, uma pessoa, né. Quando os dados são feitos pelo Inmetro, se eles são balizados, é para uma pessoa. Se você encher de pessoas, tem sete lugares. No dia que você vai encher, vai fazer o que na cidade? 5, 6? Vai fazer o que na estrada? 8, 10, né. Porque vai pela quantidade de pessoas. Uma picape, geralmente uma motorização diesel, não sente tanto quando vai uma quantidade de pessoas maior dentro do veículo. Mas o ar gasolina, tem de sentir mais. Enfim, eu achei esse carro aqui muito interessante. Agora vocês vão ver a parte melhor ainda, do acabamento, que é de caiu queixo. É surpreendente mesmo. E a tampa bem levinha, não tem braço pantográfico, mas essa aqui a tampa é bem levinha. Essa aqui com o dedo só dá para segurar. Vamos fazer um apanhado geral aqui. Nada de LED, nada de DRL, coisas assim, nesse tempo não existia ainda. Estou pensando na Dodge Journey. O que acontece? Esta aqui, inicialmente, ela era antiga Dodge Journey, que com a fusão da Fiat junto às outras marcas, aí eles pegaram e implementaram ela como um modelo brasileirado, botaram Fiat, enfim, fizeram as modificações para baratear, mas parece que não foi o suficiente para conseguir popularizar ela no nosso mercado, porque a Dodge Journey estava vendendo bem, mas ela era bem cara. Bom, aqui a gente tem milha, uma frente bem bonita, e siga a via, feliz nossa parceira de avaliações automotivas, está o link na descrição. Vamos agora dar um apanhado geral aqui, nesta parte lateral. Aqui a gente tem rodas, tem o modelo AR17, escrito Fiat aqui, ó, roda bem forte, bem bonita. Temos pisca-alerta aqui na lateral, aqui embaixo não temos nada. Temos aqui sensor? Não, não tem sensor de alerta cego, mas tem o sistema Keyless, ó, deve fechar. Temos freio a disco nas quatro rodas, e temos aqui a parte de trás, que eu acho que isso aqui é um sistema de ledzinho plug-in, ou para imitar como se fosse um ledzinho, tá? E anteninha padrão. Então, no mais, é isso aqui na parte de trás. Ó, frame mode. Vamos ver agora então a parte interna aqui. Abril de portas. Abril de portas é de um carro melhor, de um carro de uma categoria um pouco mais acima. E, olha só, todo esse modelo dark, modelo todo em couro, bonito, me lembra o Compass. E também o Compass lembra ele. Bem bacana. Nesse ano aqui já tinha sistema Start, Stop aqui, para ligação no botão. E vamos ver agora então a questão do acabamento das portas, enfim, todo o funcionamento. Sobe e desce, todos em um toque. Vamos começar aqui então pelo acabamento. Em couro, aqui material macio, em meio do metalzinho, mas tá bonito, hein? Quase 10 anos. Em couro, ó, pegada aqui. Como eu disse, eu sempre prefiro aqui, porque faz menos barulho na passagem do tempo, né? Aqui já é um plástico mais duro, mas olha, em geral, muito bonito. Vamos ver aqui atrás. Macio. Aqui o couro, ó, você vê tracejado, bonito, né? E aqui mantém-se o couro. É, de qualidade, hein? Passou na questão das portas. Muito bom. Vamos ver aqui. Temos ajuste elétrico de banco, que é ótimo. Pena que não tem teto solar, né? Porque ele tem aquelas questões ali em cima, né? Que se molda, enfim. Então, ah, sim, retrovisor elétrico aqui. Ah, ele tem o aquecimento de retrovisor. Aquecimento pra desembaçar, ajudar alguma coisa assim nesse sentido. Desce todos, todos os vidros de um toque só, que é ótimo. E detalhe, aqui, ó, eu vou entrar, freio de mão, aqui, no pedal. Não é muito bom, mas, enfim, é uma economia. Naquele tempo, não sei se tinha já aquele sistema eletrônico, tá? Mas eu gostei de várias coisas e tecnologias que eu vi aqui, pô, pessoal, em 2014 e tudo isso aqui, imagina o quanto carro não era ter um desse. Caramba. Ó, ligando o botão, aqui, parte de freio, tudo bonito. Vamos ver aqui, espaço interno, ótimo, bastante espaço, tem parte oveludada, tem outra parte aqui, couro bem gostoso, couro excelente aqui, vamos ver aqui, porta-objetos, bastante espaço, vamos ver aqui, luzinha, cortesia, luzinha, cortesia aqui também, provavelmente, aham, PQPs, temos luzes, tudo que eu vou ter que mostrar ali do sistema também, porta-óculos, aí sim, eu gosto quando tem porta-óculos, porta-óculos com um espelho aqui para ver a gorizada, olha só que interessante, pessoal, está vendo aqui, você deixa o porta-espelho assim, aí você consegue olhar para trás, aí olha o retrovisor, se porventura tiver alguém ali, de motorista, e aqui você, com essa angulação, você enxerga o pessoal aqui atrás, vê se está se comportando, é gorizada, a partir da premissa que é gorizada, que vai dar carona, família, enfim, interessante, não sabia disso, olha a luzinha, cortesia aqui, temos um PQP aqui para o motorista, sei lá eu por que eles fazem isso, mas olha que acabamento, meus amigos, visual mais dark, mais sóbrio, mais masculino, mais testosterona, em contrapartida do Multicross, que é um pouco mais jovem dinâmico, que nem diz o Nando Moura, um pouco, é bonito, é, mas é, acabamento ruim, aqui ó, macio, 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 macio ao toque, macio, aqui também macio ao toque, tem esse plástico aqui, vamos ver aqui, aqui é difícil manter, meu Deus, até aqui, cara, só BMW e Mercedes tem aqui macio ao toque, caramba, vamos ver aqui, aqui também parece ser macio ao toque, é, macio ao toque também, ó, fundando, cara, só BMW vai ter, aqui já não é, caramba, aqui já é mais normalzinho, compas em HR-V, aqui teria, já, um corinho aqui, tal, mas ó, tudo macio assim, me surpreendeu, e ficou bonito esse cinza aqui, mesclou bem, junto a essa tela grande, volante bom, boa pegada, boa empunhadura, olha aqui, bem tracejado, Fiat, o emblema vermelho, ficou bonito, ficou legal, aqui a parte da iluminação, aqui a parte também do controle interno, série de ar bonitas, harmônicas, com esse cinza, esse aqui básico, básico, que parece aquele, um siena, fotocrômico, retrovisor, start stop, cara, esse carro aqui merece, um capricho de avaliação, espero que eu esteja a altura dele, porque para o 68 mil, estou surpreso, o que eu gostei aqui, está vendo aqui, som assinado, Alpine, aham, som assinado, acabamento bom, macio, está surpreendente, esse Fiat aqui, ó, aqui, comum, coisa contra o funcionamento normal, sem a CC, essas coisas, né, o que eu mexo aqui, o computador de bordo, ó, alguns computadores de bordo, é difícil de mexer, são chatos, esse aqui você mexe diretamente aqui, é que se liga o Bluetooth, ó, tentando conectar aqui o telefone, né, vamos voltar aqui, aqui a gente tem o cluster todo normal, né, todo o velocímetro comum, não tem nada demais nele, e vamos ver como é que funciona aqui então, uma coisa que eu gostei, ó, você tem aquecimento de banco, você vai pensar, nossa, Rio Grande do Sul, aqui, Brasil, para que aquecimento de bancos? Realmente, bom, eu pensei o seguinte, num homem com calçãozinho, indo treinar, de repente, um dia muito frio, couro gelado, ou uma mulher com uma sainha, eu sei, alguma coisa, e o banco está muito gelado, um dia frio, e ela está com short, ou sei lá, alguma coisa assim, não querer encostar aqui, mas eu acho que seria mais usável, se fosse geladinho, né, para não soar nas costas, aqui o mapa, navegação, tem navegação própria, telefone, ou saiba, não tem, que eu saiba, não tem Android CarPlay, que eu saiba, não tem, Google, que eu saiba, não tem Android Auto, Apple CarPlay, que eu saiba, não tem Apple CarPlay, Android Auto, tá, aqui tem bastante controle, de assistência, você pode estar mudando aqui, iluminação, enfim, bem interessantes, player, rádio, então tem bastante controle, então, o ar-condicionado, você vai fazer totalmente aqui, vou ligar ele, então, isso é bom, ó, aí gira aqui o cluster, gosto quando faz isso, vamos ver aqui, não é Dual Zone, já é bom, já está sabendo disso, vamos ver se ele é, analógico, ó, ele aparece aqui, ó, então ele é digital, caramba, ainda o ar é digital, nossa, e a Dual Zone, ó, caramba, Dual Zone, cara, isso aqui é impressionante, ó, desliga a SP, e o resto aqui é tudo ar-condicionado, vamos ver se ele é forte, está no máximo, é que ele está nesse aqui, nesse aqui, não gosto, quer que saia aqui, lá, está saindo um ar frio aqui nos pés, vamos ver aqui, tem que direcionar ele, deixa eu ver, aqui é a rádio, tá, aqui é a rádio, aqui eu boto, aqui ainda é rádio também, aqui é rádio também, volume, aqui, né, aqui coloca a mídia, aqui tu coloca o CD, não tem o USB, pelo que eu estou vendo aqui, nossa, mas o ar não está saindo aqui, tem alguma coisa que eu não apertei certo, está saindo tudo nos pés, climate, ah, assim eu quero, ah, agora sim, tu vê cara, conexão do ar digital também por aqui, você pode mexer por aqui, mas é também digital aqui, surpreendente, surpreendente, bem forte, bem gelado, vamos ver se ele, não, é só para esquentar, é, é só para esquentar, eu não quero, o banco, só para esquentar, bom, vou desligar aqui, surpreendente, surpreendente, esse carro aqui, cara, ganhei meu dia, olhando esse carro, ó, aqui velocidade, você coloca ali digital, aqui no painel do cluster, ó, aqui você vê economia de combustível, velocidade do carro, trip, informações, informações do veículo, mensagens, é bem, bem, bem basicão, assim, o computador de bordo, tá, não dá para se iludir, porque isso aqui é bem antigo, tá, 2014, mas é, é bacana, 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 até vou, vou colocar aqui, porque eu vou fazer uma análise andando, né, eu quero fazer uma, um review, depois no final eu vou dar uma voltinha, quero que ele faça o teste já, né, do, do, do consumo instantâneo, pois bem, vou desligar aqui então, você aperta aqui, você desligou, bacana, e agora vamos fazer uma última análise aqui, olha só, que beleza, hein, nossa senhora, vamos ver agora o que que eu vou surpreender vocês, ah, detalhe, aqui tem o porta-objetos gigante, 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 e aqui o porta-copos, que tem luzinha aqui, faltou só isto, então é isso aí, vamos ver atrás agora, nem tudo são flores, ó, depois de muito elogio, aqui atrás o ajuste é totalmente manual, para o carona, fazer o que, né, fazer o que, elétrico só para o motorista, bom pessoal, eu coloquei o ajuste aqui para mim, mais ou menos minhas costas assim, daria mais ou menos isso aqui, talvez aqui atrás eu ia inclinar um pouco mais, só que quando eu inclino ele, ele inclina o todo, e eu quero ele bem alto, então eu não consegui achar um ajuste assim, tão ideal, tem ajuste de lombar e tudo, mas ó, ó, aqui eu estou subindo ele, eu quero ele alto, mas eu quero jogar para trás, então eu não estou achando tão preciso ele, então esta parte aqui, ou eu sou burro mesmo, não estou conseguindo jogar com ele, mas então eu achei que é meio simplista, esse modelo dele de funcionamento de banco elétrico, e ao mais tempo não tem tantas opções, quanto a gente está acostumado, quando se tem o banco elétrico, minha opinião, mas ó, mais ou menos eu dirigi assim, ah, e agora que eu não tinha percebido, tem aqui na parte de trás, ajustes de som, na parte de trás, interessante né, mais ou menos assim que eu dirigi, estou atrás da coluna, parece que estou fugindo de AJ, então assim, dentro da minha distância aqui está ok, eu só ia inclinar um pouquinho mais o banco, mas como eu gosto dele alto, deixa assim, olha o quanto essa porta inclina, para a gurizada entrar, reta, inclina a grau reto, nenhuma porta faz isso, a porta vem até aqui, ó, essa aqui fica reta, absurdo, absurdo, ó, o espaço que eu tenho aqui, dá um palmo, maior do que muitos outros carros, eu acredito que eu consigo fazer um ajuste preciso dos bancos, para conseguir até melhorar ele, se eu quisesse, botar um, jogar um pouco mais para trás, mas está aqui, um palmo, bom espaço, estou legal, não falei antes, esqueci, ó, 1,75, então, para a cabeça na frente, vai estar ainda melhor que isso aqui, está aqui, bem tranquilo, sou um cara de 105 quilos, ganhei dois, está 107 agora, então é isso aqui, tá, alguém aqui no meio, aqui fica bem ruim, mas isso é quase todo carro, né, em geral, pontos positivos, aqui não tem saída de ar aqui, mas tem aqui, igual SW4, sai aqui, e sai aqui, então tem para todos os ocupantes, menos para o do meio, do meio nem a gente, mas atrás tem também, o que me surpreendeu, nem em carros de luxo, às vezes tem para o cara de trás, os de trás, às vezes deixa, fica aí, jogadão, né, pontos positivos, com lanterninha aqui, você aperta nela, e ela aciona a LED, 2014, bom, né, alça PQP, e aqui você tem ajustes do ar-condicionado, cara, 68 mil, cara, olha o que eu falei aqui para vocês, ajustes aqui, do ar-condicionado, saídinhas aqui, ó, aquele ledzinho, ó, e aqui saídas aqui atrás também, com esse lindo painel aqui a bordo, um bom espaço que você vai ter aqui, como eu mostrei antes, ó, você fica sentado assim, ó, bom espaço, para que melhor que isso? Pelo amor de Deus, e como é que funciona o sistema de banco? O sistema de banco, você vem aqui, ó, aí você pode puxar aqui, aí tem um esquema aqui que você puxa aqui também, e outro aqui que você puxa aqui também, e aí o espacinho, mas tem um detalhe, esse aqui, acho que ele não é 100% automatizado, eu vou mostrar no outro que é mais fácil, pelo menos eu já vi funcionar, olha que legal, aí você vem aqui, tipo Mercedes, só que eu estou em um local de aclive, ó, bem meio que automatizado, e vamos ver se eu caibo aqui, ai, cara, eu estou mais espaçoso que muito o SUV, aí você tem aqui, eu boto bem aqui, caramba, ó, como você fica sentado assim, tá vendo aqui, não bate o joelho, o cara de 1,75, ó, saídas de ar aqui, aqui, luzinha, olha só, espaço, e porta-copos, né, surpreendente, vamos botar o banco aqui, melhor ainda se ficar aqui, cara, esse carro aqui, opa, está um pouco preso o meu tênis aqui, ó, bota aqui, fica aqui, bem tranquilão, cara, que espaço, espaço mais, nossa, mais espaço que muito carro, que muito carro de 7 lugares, surpreendente, surpreendente, aí, para sair, ó, aqui eu tenho que empurrar um pouquinho, porque, estou no aclive, né, mas, olha só, para sair, bota aqui o pé, bem tranquilo, pô, você é um cara grandão saindo daqui, não, está valendo, pronto, ah, tá, aí tem que botar um pouco, puxar um pouco mais para cá, aí, show de bola, meus parabéns, Fiat, nave demais, detalhe, encosto de cabeça para os três, cinto de três pontos para os três, aqui está o reto aqui, que nave, olha o que eu achei aqui, temos câmera de ré, acabei não mostrando para vocês, bacana, pessoal, o espaço dele aqui, eu acho que tem 50 litros, 100 litros no máximo, porque, teoricamente, você teria que contar com ele rebatido, aqui, para você conseguir aumentar a litragem, mas, está definitivamente interessante, não dá para se queixar nesse aspecto, então, a litragem dele seria até aqui, vou tirar o banco para ver como é que fica, já baixei um, aí você aumenta bastante, a capacidade, eu acho que aumenta para uns 600, aí você está vendo que eu estou aqui, o certo seria eu dar a volta e puxar, mas não, eu puxo aqui, e, joga, pronto, tranquilamente, eu acho que tem uns 500 litros, 600, se for usar para cinco pessoas, então, o que eu vou fazer com um serve tão grande, meu amigo, simples, esses bancos adicionais, é se por aventura, houver necessidade de usar, conta como se estivesse um serve de cinco lugares, vai usar ele sempre assim, se um dia precisar dos dois banquinhos, tu puxa, não precisa ser, então, para uma família grande, essa é a questão, top, né? E aí, Alexandre, o que você achou desse serve, eu não tenho palavras para mensurar, o quão legal ele é, a estratégia dele, pena que, infelizmente, parou de ser fabricado, acho que não vendeu muito bem, você quer versão Dodge Journey, mais baratinha, mas olha, é um carro muito interessante, muito legal, vá conferir, se tiveres interesse, dê uma verificada em uma loja, ou olha essa aqui da Via Feliz, quer ver a Via Feliz estoque, no Google, que se puxa o estoque deles, cara, eu achei esse carro magnífico, entrega demais, pena o consumo, mas geralmente, nesse tempo dele, nessa época, todos, são meio beberões, fazendo a média de 12 na estrada, o estoque se ilude, achando que faz mais, faz mais dessas versões turbinadas, 1.0, tipo de cross, mas que é muito menor, não dá nem para comparar, né? Então, eu achei esse aqui, um carro top, 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 másculo, bonito, grandão, todo em couro, muito bonito, eu achei uma versão de Compass, assim, melhor para grande família, e uma versão, digamos, mais barata, o Compass é caro, então, não mais, é isso aí, faça o triple C, curta o comentário, compartilhe para o YouTube, terei que é relevante, esse tipo de vídeo aí, valeu! Na hora do almoço, eu estou meio banzo já, esqueci de preço de peças, vamos lá então, o farol custou uma média de 1.500 a 2.000 reais, eu acho que 1.500 é uma média boa, dado que ele não tem xenão, o kit de partilho de freio, média de 200 a 340, o para-choque fica numa média de 1.300 a 2.300, o kit de pneus fica numa média de 2.200, 3.400, e o seguro, aí o seguro, vai ser meio difícil você colocar, mas provavelmente, a média geral fica baseada em métricas de 4.500 a 6.500, basicamente, é isso então, meus amigos. Passizinho aqui no Fiat Firmonde, pessoal, o andar dele, olha só o parelho de pípeda aqui, é muito gostoso, ele sai da inércia com muito vigor, até pela questão da motorização 2.4, a questão de fazer a voltinha aqui, é muito gostoso o volante, extremamente leve, possivelmente seja elétrico, ele anda muito bem, como todo Fiat bem tropicalizado, esse parelho de pípeda aqui, é um parelho de pípeda do brabo, assim ó, do brabo mesmo, ele anda muito bem, pelo que eu estou vendo aqui, o poder de frenagem bom, nossa, então assim, no guiar, só nesse pequeno trajeto, aquele já me surpreendeu, porque não é todo carro que passa aqui, o Volkswagen sente um pouco o ar mais seco, digamos assim, nesta questão, quando anda aqui, do que este veículo aqui, ele está me surpreendendo positivamente, o guiar dele é muito gostoso, o que ele está dizendo aqui na média? Não está dizendo, diz que está fazendo, se eu fiz a leitura adequada, porque está em inglês aqui no painel, faz tempo que eu não olho nesse modelo, acho que está dizendo que faz 6, de consumo, não sei se está preciso, vamos pisar, é, ele é um pouco mais moroso mesmo, mas ele anda, tem até um ronquinho, que é o 2.4, estou bem posicionado aqui, cara, esse carro é sensacional, eu estava mostrando na avaliação para vocês, que é o seguinte, ele é 5 lugares, aliás, 7 lugares, você pode andar com 5, não há necessidade alguma de você utilizar os bancos atrás, que a pessoa pensa, ah, mas o carro é grande, em virtude de ter 7 lugares, de repente, de 5 era melhor, não, teriam e tem a mesma dimensão, seja o de 5, seja o de 7, a vantagem é que, se você quiser e precisar, dá para botar mais duas pessoas adicionais atrás, detalhe, eu sou um cara de 1,75, 105 quilos, eu coube ali atrás, e tem ar-condicionado para todos, em todas as partes ali atrás, então, isso é muito pertinente, porque assim, a litragem é pequena, quando você usa 7 lugares, sim, não fica nem 100 litros, porém, você fica com uma média, quando você baixa os bancos adicionais, fica para 5 pessoas, de 600 aproximados, uma média muito grande, e muito acima do que quase todos os outros servos do nosso mercado, é, a média ali, pelo que eu vi, instantânea, não está certa, eu não soube fazer essa leitura, até porque eu estou pegando o veículo aqui pela primeira vez, mas olha, o rodar deste aqui, Fiat Furmont, surpreendente, eu me surpreendi com o Audi 1.4, por tudo que ele oferece, na aceleração, enfim, em maciez, tudo, mas o Fiat Furmont não perde em nada, detalhe, o Audi, fica na casa dos 140 mil, claro, 2017, esse aqui é 14, esse aqui está 68 mil, ele oferece demais, oferece demais mesmo, eu estou surpreso, então, o rodar deste carro aqui é surpreendente, é bem interessante, agora eu vou estar indo para o almoçar, já estou meio atrasado, mas eu queria, até fazer uma avaliação maior, com este carro aqui, olha, cara, maciez, gostoso, na direção aqui, um volante bom, você fica bem sentado, bem posicionado, isso é o mais importante, na aceleração, gostoso de guiar, não parece que eu estou dirigindo, entendeu, e o ar condicionado, nossa, brinca de gelar, brinca de gelar, e faz todo sentido, ele é um ar, não só do all zone, mas que consegue colocar, a própria temperatura, atrás, para os ocupantes atrás, então, eles têm, a possibilidade de colocar, como eles querem a temperatura, eu botei todos no frio, pensa, tem uma circulação de ar gigantesca, nesse carro, e assim, eu estou na média 5, e são 7 velocidades, e o gelar, o gelar, é gostoso e rápido, por exemplo, a minha cabanete, não é, não fica gelado, gelado, tão forte assim, o carro da minha esposa, o picanto fica, não sei se é pequenininho, mas o ar, fica bem gelado, sabe, então, olha, esse carro aqui, surpreendeu demais, isso aqui é carro, para fazer um review, de andar na estrada, anda muito, trazendo aqui na loja, deixa eu acompanhar, eu vou fazer um review,